Fala galera! Hoje eu voltei aqui com uma notícia top pra vocês, eu estou depois de um ano atualizando um vídeo que eu trouxe aqui no canal onde eu mostrava pra vocês uma dica de configuração. A dica de configuração desse vídeo que eu estou falando era uma configuração para você que queria rodar Free Fire e hoje eu estou aqui atualizando essa configuração pra vocês porque por incrível que pareça mesmo nesse momento de pandemia que vivemos, essa mesma configuração que eu montei em junho de 2020 pra vocês ela baixou cerca de 200 a 300 reais. Então é uma configuração que lá atrás eu já recomendava pra vocês pra rodar esse game e hoje ela baixou cerca de 200 a 300 reais. Então olhem só, enquanto nós temos placas de vídeo e vários itens subindo bastante essa configuração nós conseguimos aí um grau de desvalorização, digamos assim, então você consegue comprá-la hoje mais barato se comparado com o que você comprava no ano passado. Super interessante, né? Primeiramente eu queria falar pra vocês que essa configuração, como eu já falei pra vocês, é para o game Free Fire e eu não vou recomendar somente uma máquina, mas eu vou recomendar duas máquinas. Então vai ter uma que vai ser com GPU Off-Board vai ter uma que vai ser com GPU On-Board, vai ser uma opção Intel e uma opção AMD. Então me acompanhe até o final do vídeo que você vai tirar todas as suas dúvidas que você tem pra rodar o game Free Fire. A primeira coisa que eu preciso deixar claro pra vocês é, sim, eu entendo que o game Free Fire é um game de celular então muita gente vai utilizar ele no smartphone e vai rodar no seu celular. E tudo bem quanto a isso mas tem muita gente também que roda ele no PC, que faz a stream diretamente pelo PC, que utiliza o BlueStack ou qualquer outro emulador. E pra essa galera que vai rodar o game pelo PC, que é voltado esse vídeo aqui e mesmo você me falando que tem muita gente que roda Call of Duty Warzone, que gosta do GTA V, do Cyberpunk 2077 em cada estreia que eu passo aqui de vídeo novo no canal, vem aquela mesma enxurrada de comentários pessoas pedindo configurações para Free Fire. Então caso você não queira e você não jogue Free Fire nem precisa comentar, nem assista o vídeo até o final. Esse vídeo muito provavelmente não é pra você mas se você é o cara que tá pensando em rodar o Free Fire, assiste até o final que vai valer a pena. Vamos iniciar aqui para a nossa configuração AMD. Na minha configuração AMD, o processador que eu vou escolher nessa máquina aqui vai ser o AMD Ryzen 2200G. Esse processador pode ter a sua variante também, 2300G vai depender do dia que você vai procurar no site qual deles vai estar disponível, no geral os dois trazem um desempenho bem semelhante e praticamente o mesmo preço. A vantagem desses processadores é que eles já possuem quatro núcleos, então a gente consegue ter um bom desempenho dentro dos jogos, tem um clock interessante e permite também de maneira bem fácil upgrades no futuro para placas de vídeo mais forte, beleza? Então são pontos bem interessantes que você deve levar em consideração. Falando da configuração Intel eu vou escolher dessa vez aqui um processador Pentium G4560. Esse processador é um processador um pouquinho mais antigo, mas ele ainda tem o desempenho de dois núcleos e quatro threads, que para games mais simples como a proposta do Free Fire, por exemplo, pode ser uma opção interessante para você. Não significa que é a única nem a melhor. Eu estou falando que ele pode ser uma opção interessante caso você queira montar uma configuração do lado da Intel. Vale lembrar também, voltado para esse orçamento mais custo-benefício e mais barato que nós estamos fazendo nesse vídeo aqui. Quando chegamos em nossa placa-mãe para o lado da AMD, nós vamos escolher uma placa-mãe com o soquete AM4. Então a placa-mãe eu vou escolher com o chipset mais básico possível, que é a A320. A A320M vai dar suporte a duas memórias, suporte a virtual board, placa de vídeos futuramente, se eu quiser colocar um upgrade, por exemplo, ele vai dar suporte tranquilamente. É uma placa-mãe simplesinha, mas que suporta até processadores como o Ryzen 5 3300X, 3100 ou um 3600, por exemplo. Caso você não vá colocar processadores muito fortes de 16 threads, ela seria uma placa-mãe recomendada, até 12 threads mais ou menos, você consegue colocar bem tranquilo. Para o lado da Intel, nós vamos utilizar uma placa-mãe H110M. E nesse caso, é importante você notar que a placa-mãe seja compatível com DDR4. Tem a versão DDR3 das H110 e tem a versão DDR4. Então para o G4560, coloque como prioridade colocar uma DDR4, porque você já tem uma memória mais atualizada e mais rápida. Fora que é muito mais fácil de você achar. Chegando agora na nossa memória RAM, para o Free Fire, galera, você não precisa necessariamente de 16GB. 16GB é para você que vai streamar, para você que quer capturar a tela e quer rodar com qualidade maior, sobrando, e você precisa de mais memória para um workflow melhor ali na sua área de trabalho. Mas para o Free Fire, para o game em si, não precisa de 16GB. 8GB já é o suficiente. Quem joga sabe que com 8GB dá para rodar Simplified e bem tranquilo. Vamos lá. Para a configuração da AMD, eu recomendo para você escolher dois pentes de 4GB de memória. No caso, trabalhando em Dual Channel. Vai dar uma vantagem competitiva mais interessante para você que vai optar pela configuração AMD que eu estou mostrando nesse vídeo. Já para você que vai colocar na Intel, você pode colocar também dois pentes de 4GB. Ou você pode economizar cerca de R$ 40,00 no orçamento e colocar um módulo de 8GB. No caso da Intel, vai fazer um pouco de diferença essa quantia de memória em vez de você utilizar dois pentes em vez de um de 8GB. Mas não é tão grande a diferença se comparado com a AMD. E vocês vão entender já já o porquê. Então na AMD, 2x4. Na Intel, pode colocar uma vez 8GB ou 2x4. Fica a seu critério. A frequência pode ser frequência base, tá bom? Então para AMD e para Intel, 2.666 MHz. Está de ótimo tamanho já, porque as duas placas-mães não fazem overclock de memória, não vão aproveitar frequências maiores. Então se você colocar uma frequência muito mais alta, você simplesmente não vai aproveitar essa frequência. Então não vai fazer muita diferença nesse caso. A não ser que o preço esteja o mesmo. Então vale a pena você comprar, porque futuramente se você fizer um upgrade de kit, você já vai ter uma memória com frequência mais alta. Beleza? Chegamos agora no momento de falar da nossa placa de vídeo, o desempenho gráfico, que vai empurrar o nosso Free Fire, na nossa configuração ideal para o game Free Fire. Do lado da Intel, eu vou colocar uma placa de vídeo off-board. Essa placa de vídeo vai ter desempenho suficiente para rodar o Free Fire em Full HD. Você vai conseguir rodar no emulador, inclusive você consegue capturar tela com algum software aí. Você pode utilizar de maneira tranquila e vai rodar. A placa, no caso, é uma GT 1030. O modelo é de 2 GB e ela é suficiente para rodar o Free Fire. Não só rodar o Free Fire, mas também outros games do mercado. Então você consegue rodar Euro Truck Simulator, American Truck Simulator, CSGO, Valorant, PUBG Mobile, PUBG Lite, entre outros diversos games que você tem mais leve, você consegue levar com uma 1030. E até outros games um pouquinho mais pesados, mas não é a proposta dela. Ela nem é uma GTX, ela é uma GT. Proposta de placa GT é para, basicamente, você dar pequenas demandas de vídeo na sua configuração. E não para você rodar games extremamente exigentes, como Cyberpunk 2077, por exemplo. Mas para o Free Fire, ela dá conta e é uma opção baratinha para a gente colocar na nossa configuração. Uma opção a ela seria a RX 550 de 4 GB. Também pode se tornar uma opção interessante frente a 1030. Agora pulando para a configuração da AMD. Na configuração da AMD, nós não vamos colocar placa de vídeo. Nós vamos economizar nesse quesito, mas por um bom motivo. Nosso processador 2200G, ele já possui um vídeo on-board Vega 8 de ótima qualidade e que entrega um desempenho quase semelhante ao de uma GT 1030. Então, no próprio processador, você já tem um desempenho que é praticamente o da placa de vídeo off-board que a gente vai colocar no computador, no caso da Intel. Então você não precisa, nesse caso, colocar uma placa de vídeo. Nós vamos economizar nesse ponto. E ele, sim, é suficiente para rodar o Free Fire em Full HD. E é por isso que eu recomendei para vocês que na configuração da AMD você colocasse dois módulos de 4 GB e não um de 8. Porque você trabalhando em dual-channel, para o vídeo on-board, ele vai dobrar a velocidade da banda da memória e você dobrando a velocidade da banda da memória, você consegue muito mais desempenho no vídeo on-board porque ele depende única e exclusivamente da memória RAM do seu computador para fazer como se fosse a memória de vídeo. Porque você não tem uma placa de vídeo off-board. Então você depende da memória RAM do PC para poder entregar a velocidade no vídeo on-board. Então, nesse caso, dobrar a largura de banda é muito mais interessante. Por isso, coloque dois pentes de 4 GB no caso da configuração com o Ryzen. Chegamos no momento do armazenamento. E a partir de agora, as recomendações que eu vou fazer para vocês vai servir tanto para a AMD quanto para a Intel. Então vai ser uma recomendação que serve para os dois kits de maneira geral. Combinado? No armazenamento, você vai ter que decidir se você precisa de mais espaço de armazenamento ou se você precisa de maior velocidade. Vou dar um exemplo para você. Se você já tem um HD na sua casa velhinho no computador, você pode pegar esse HD de 500 GB de 1 TB e colocar nesse PC aqui. Então o dinheiro que você vai gastar agora em armazenamento, você pode investir em velocidade. Então você pode colocar um SSD de 120 GB, de 256 GB, e você vai combinar a velocidade de um SSD de armazenamento com a capacidade maior de um HD que você já tinha na sua casa. Agora se você não tem HD na sua casa e você acha que você precisa de mais do que 120 GB, 240 GB e você não pode gastar tanto, aí eu recomendo você já ir direto de HD. Ele é mais lento do que o SSD, mas de maneira geral ele vai fazer tudo o que um SSD faz. Só que ele vai fazer de uma maneira mais lenta. Quando você abrir um programa, abrir um jogo, ele vai abrir mais devagar. Quando você botar o Windows, ele vai botar mais devagar. Agora se você tem um SSD, ele pode ser até 6 vezes mais rápido do que um HD convencional. Mas no geral, os dois servem para a mesma coisa e fazem a mesma coisa. Beleza? Em nossa fonte de alimentação, a recomendação é para os dois kits também. Para os dois setups, uma fonte de 400 watts já seria o suficiente para você equilibrar nessa setup aqui. Permitindo inclusive upgrades. Se futuramente você quisesse colocar em qualquer uma das duas máquinas, uma 1650, uma 1650 Super, daria para colocar utilizando uma fonte de 400. Mas como hoje está mais difícil você encontrar a fonte de 400, então uma fonte de 500 watts, dos modelos ali mais interessantes, como certificação 80+, PFC Ativo, já podem ser interessantes para você. Aí vai ficar o seu critério. Você vai decidir procurar no site, se você quiser colocar uma fonte de 400, 450, 500, 550. Mas no geral, 400 já suporta, 500 é mais fácil de você encontrar. Então fica a seu critério a escolha que você vai fazer. E no gabinete também, o gabinete não vai interferir no desempenho geral da máquina. Então em qualquer um dos dois setups, nós temos baixo consumo e uma baixa geração de calor, aquecimento dentro do computador. São dois setups de baixo consumo basicamente. Então não vai ter muito calor ali dentro, você não precisa de um gabinete extremamente refrigerado, cheio de ventoinhas, para fazer o melhor airflow possível. Um gabinete mais simples, com uma proposta mais home, já seria o suficiente e você economizaria uma grana. E se você está olhando esse setup aqui, muito provavelmente, você não quer gastar muito na sua configuração, você quer economizar ao máximo, mas para ter uma experiência ainda assim interessante dentro do game Free Fire. Então recomendo você procurar gabinetes entre 150 e 200 reais para qualquer um desses dois setups. Já vai atender e muito bem. Como opção, recomendo para vocês a linha Pichal Basic, talvez os modelos da TGT, como o Striker, por exemplo, podem ser modelos interessantes na sua escolha. Chegamos agora ao final do nosso vídeo, o final do nosso orçamento, e como eu prometi para vocês, eu falei, a configuração que eu montei há um ano atrás, ela ficou entre 200 e 300 reais mais barato. Eu estou deixando aqui para vocês o trecho do vídeo agora, que eu fiz lá no ano passado, para vocês notarem que realmente, naquela época custava cerca de 2.350, 2.300 reais, a mesma configuração basicamente, que eu montei hoje para vocês, a AMD aqui. Hoje ela custa na casa dos 2.030 reais no site. Olha só a print aqui do nosso site agora. Esse orçamento foi o que eu montei hoje, no vídeo de vocês, para vocês, na data de hoje. Então vocês estão vendo aqui a configuração, cerca de 200 a 300 reais mais barato. Já a configuração da Intel, eu não montei naquela época. Ela tem o mesmo nível de desempenho para rodar o Free Fire que a configuração da AMD, mas ela fica um pouquinho mais cara. Aí vai de você, se você prefere ter uma placa de vídeo off-board, se você prefere processador da Intel, ou se você quer focar no lado da AMD, que está saindo mais barato. É uma escolha pessoal que você tem que fazer aí na sua casa. Beleza? Galera, todas as peças que eu utilizei no vídeo hoje, eu estou deixando o link lá na descrição e o nome de todas elas também, caso você tenha ficado interessado e queira comprar qualquer uma dessas peças. Vale lembrar que eu montei pelo sistema de monte do seu PC da Pichal, e ele no final, ele te dá 3% de desconto em cima da configuração que você montou. É muito importante lembrar também, que a Pichal não monta mais esses computadores pelo sistema de monte do seu PC. Então ele vai desmontado para você e você precisa montar na sua casa ou pedir auxílio a um técnico especializado, pagando um técnico aí da sua região para fazer essa montagem. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa o seu like forte, se inscreve no canal da Pichal se você não é inscrito ainda e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!